E, Ale, pegando um ponto, agora para quem está nesse... A gente está afunilando, começou a falar bem básico, agora chegando em níveis mais avançados, considerar o seguinte, beleza, o cara já vende e a gente sabe que a concorrência por preço acaba sendo cada vez maior dentro de marketplace. Afinal, a plataforma está ali para entregar para o vendedor, mas ela também está para o cliente. Fala, cara, vou entregar o melhor que eu puder aqui no menor preço que eu puder encontrar para você. Então, tem esse jogo. Então, o preço é uma coisa relevante, sim. Tem como você criar a diferença, mas o preço também é algo que se torna cada vez mais relevante. E aí, considerando as perspectivas daqui para frente, alguns pontos que eu considero, Ale, e eu queria saber a sua opinião em relação a isso, lá na frente, será que os marketplaces vão ter realmente resultados mais expressivos quem realmente for fábrica ou um lojista que tenha muita relação com o fornecedor e consiga ter ali uma flexibilidade, ou até mesmo as importadoras, ou você considera que para essas plataformas, ainda os pequenos, ainda vão fazer muito sentido? Como você equilibra isso aí? Bora, vamos lá. Eu estou desde 2009 vendendo em marketplace. Então, assim, gerenciei uma operação primeiro, em 2015 a gente abriu a nossa empresa, e agora, exatamente cinco anos depois, eu vou começar a fabricar. Mas eu não vou deixar de ter o varejo, tá? Então, é momento mesmo de negócio, como a gente fala, a gente está pilotando uma nova operação, efetivamente com fabricação própria. Porque sim, você vai ter uma margem melhor, mas também não adianta você achar que você vai ter uma margem incrível só por essa mudança. Eu estava conversando com um importador, vende três milhões e meio mês, ele é cliente nosso, e eu falei, cara, e o segredo da importação? Ele falou, Ale, a minha margem de contribuição média é de 30%. Porque do mesmo jeito que eu tenho que vender e ganhar, eu tenho que, na verdade, também girar. Porque não adianta nada o meu container ficar parado aqui. Eu tenho um container produzindo, eu tenho um container no mar, eu tenho um container aqui vendendo. Então, ele falou, senão eu não giro, eu aumento muito o furo de história. Então, esse é o primeiro ponto quando a gente fala de precificação. O que eu acho que as pessoas têm que começar a entender é que não é tudo que você vai conseguir vender na internet. Então, o grande negócio é a gente treinar a nossa cabeça para enxergar oportunidade. Então, cara, eu consigo trabalhar toda a linha da Samsung dentro do Marketplace. Vou usar um exemplo real, tá? Eu consigo trabalhar toda a linha da Brastemp dentro do Marketplace? Não, a gente atendeu a Brastemp. Só que se você pegar, tem itens na linha da Brastemp que a própria Brastemp não quer vender online. Ele deixa para as outras empresas que trabalham os produtos vendendo. O que acontece sempre? As pessoas olham e falam assim, puta, mas vende um milhão de reais dessa geladeira. Eu quero ser o rei dessa geladeira. Legal. Só que, cara, e a, sei lá, e a cervejeira que você nem estava olhando lá, que tem bem menos concorrente e que vendeu 300 mil no último mês? Você não se ligou nisso ainda? Então, é a gente abrir a nossa mentalidade para a oportunidade. A gente, de novo, tá, gente? Puta, os caras estão falando só de cabeça, só de cabeça, só de cabeça. Sim, porque colocar o produto no ar é fácil. Senão, a B2W não tinha 70 mil vendedores, entendeu? É fácil, é rápido, cara. Eu faço um cadastro para você aqui em dois minutos. Agora, você tomar decisões no seu negócio que vão te fazer vender 50 mil, 100 mil, 200 mil, roça e planejados. Deve ser móvel planejado, por exemplo. Cara, ah, não, mas é saturado esse produto, é saturado esse produto. A partir do momento que você tem uma máquina na mão que você faz como você quiser, você tem que ser bom em quê? Em estudar mercado e enxergar a oportunidade. O resto você vai fazer. A gente tem aluno aqui, tem o Bruno Sage, posso até dar o nome. O Bruno Sage é dono da Prisouplastique em São Paulo, tem duas lojas físicas e ele é um cara que entende muito de produção, que ele produz há muitos anos, então ele produz com injetado de plástico. E aí ele falou ali, cara, depois que eu conheci como analisar o mercado, hoje quando eu vou numa fábrica, eu olho para a máquina e eu não penso o que ela vai fazer de plástico, eu penso os produtos que eu vou vender no marketplace. Então ele começou a olhar para aquela máquina e falar, puta, ela faz a garrafa, ela faz o copo, não é isso que ele faz, ela faz o pote, ela faz esse outro pote, o que eu posso vender então se ela faz tudo isso? Porque a gente começa a ficar bom em oportunidades, se é aquele cara louco que chega no mercado e abre o celular para pesquisar preço, será que está bom isso aqui? Puta, está com preço bom, deixa eu ver o meu fornecedor, deixa eu ver se eu vou atrás, para você achar poucos caras que vão fazer o teu resultado de verdade. Esse é o grande, o grande jogo, sabe? Cara, que insight poderoso, porque não é entrar na internet, não é pegar com a loja, pegar todos os produtos e jogar lá e achar que você vai começar a vender como você vende no físico pela internet também. Vou até pegar um caso, quem mandou um joinha aqui a Roça Planejados, também já passou pelo nosso programa de aceleração no ano passado, porque eu me dei um insight em volta deles. Eles vendem móveis planejados, então para eles vender para o marketplace, para cara, móvel planejado não dá, porque tem a medida, não dá, mas talvez se a gente montar um kit ali, talvez de estandes, de nichos, talvez... Criadinho mudo... Olha como que ali podem surgir utilizando a mesma equipe, o mesmo material, até usando material que sobra, descartes, que poderiam ser feitos e pode ser um produto a ser vendido na internet. É lógico, não analisei o nicho, não sei específico, mas esses são os insights que precisam ver. Não é vender tudo. Ano passado eu encontrei também um colega, um empresário bem bacana e tem três empresas, são três empresas que trabalham no mesmo nicho. E ele falou assim, cara, eu tenho, nem lembro o número, mas era tipo uma quantidade absurda de anúncios, 10 mil, 100 mil, sei lá, era uma coisa muito grande de anúncios. Eu tenho tantos anúncios, não sei o que lá, só que cara, vender não funciona assim não, porque eu cadastrei todo mundo, montei uma equipe de programador, botei todo mundo lá e não vende dessa forma, até vende, mas eu cadastro lá e... Falei, cara, como que você toma conta de 100 mil anúncios? Quais você escolheu para colocar lá? Não, eu peguei minha linha inteira porque eu tenho catálogo com o fornecedor e está aqui e tudo. Então, cara, é por isso que você não está tendo resultado. Se eu virar e falar, cara, eu vou começar a anunciar todos os produtos que eu vendo, tudo que passa na minha cabeça, eu não vou vender tudo. Agora, se eu vejo, cara, o público que eu quero atingir, olha esse mercado, cara, tem um mercado carente aqui, tem uma possibilidade ali. Olha aqui, aqui eu sou muito competitivo, aqui, as pessoas percebem muito o valor, eu consigo trabalhar com uma margem legal e eu já tenho isso aqui desenvolvido, então eu vou atacar nesse. Talvez todo seja oportunidade, mas essa é a melhor. Então, eu vou começar pelo começo e começar tendo todos os aprendizados dentro da plataforma e tudo mais. Então, grande insight aí, pessoal, grande. Você não precisa migrar a sua empresa, a sua loja, ou ter um catálogo inteiro na internet, mas quais produtos, quais produtos são realmente oportunidade para você trabalhar? Quais são? É uma B, e vão trabalhando e pensando em volta disso. E aí